A rua Mato Grosso antes era péssima. Muito difícil, o acesso para a gente vir aqui para cá era muito difícil. E agora, graças a Deus que está boa. A gente está muito feliz porque eles estão ajeitando essa estrada, então para nós é uma grande vitória que Deus nos alcançou através deles e das autoridades. Porque todos tinham muita dificuldade de ir até mesmo no centro para fazer as suas compras, porque os transportes não podiam vir até a casa da gente, porque era muito difícil. Mas agora tenho certeza que agora para todos nós vai ser muito melhor, mas já está sendo melhor. Aqui antes, quando a gente tinha passado o pinche, aqui estava, quando chovia ficava muito melado. Agora está melhor, porque ali tinha um caminho, tinha uns pés de Buriti. E ali estava só um buraco bem grande, mas agora melhorou mais. Agora consigo transitar, mas eu tenho melhor. Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Um novo momento. Uma nova gestão. Mais gladiagem. Tchau.